Oi pessoal, eu estou aqui em São Paulo, em Osasco, e a dona Elenir, caminhoneira há 25 anos, está trabalhando conosco há 11 meses, marido caminhoneiro que faleceu ano passado, três filhos caminhoneiros, né caminhoneiros? Tá feliz com a gente? Muito! Era um sonho mesmo! Pena que ainda não pegou o caminhão verde e amarelo, né? Que é o objetivo de todo caminhoneiro que trabalha na van, que é o nosso patriota, né? Verdade, eu já pedi! Como é que é trabalhar de caminhoneira dirigindo por todo o Brasil? A senhora gosta? A profissão que a senhora gosta? Eu sou apaixonada! Apaixonada! Seus filhos também? Também! Eles falaram ontem, quando eu filmei aqui, eles já comentaram! Ela ficou esperando por mim de ontem até hoje, sabe? E ela ficou aqui esperando, né? Pra me chegar, pra me dar um abraço, né? Verdade! Que legal! Dá atenção! É, você vê bem, né? Uma mãe, casada, teve três filhos... Cinco! Cinco filhos! Quatro meus do casamento e uma adotada! É, olha só! E sempre trabalhando! Sempre trabalhando! Está trabalhando, feliz da vida, sendo caminhoneira, né? Verdade! Viajando por esse Brasil, conhecendo um Brasil que as pessoas não imaginam como ela é grande, como tem cidades lindas! A senhora é um exemplo! Obrigada! 60 anos e dá uma batalha! E vai parar logo, não? Não! 60 anos de idade! Eu tenho 58! Eu só falo, só vou parar quando Jesus me chamar! Não é isso? Então, você mandou isso! Você tem 60 anos e não pensa de parar de trabalhar? Não! Só se Deus não permitir, mas enquanto Deus permitir, eu também vou! Olha só! Muito obrigado! Viva os caminhoneiros de todo esse nosso Brasil! Obrigado!